...com o rebaixamento, mas disposto a atrapalhar o Corinthians e ganhar o prêmio oferecido pelo Coritiba. O Corinthians, que precisava dos três pontos, concentrava suas esperanças no talento de Sérgio Gil e na velocidade de Paulinho Carioca, que voltava ao time no lugar de João Paulo. Vai ser um jogo difícil, mas a gente tem que batalhar bastante para conseguir os três pontos, para depois não ter que correr atrás do Cruzeiro, do Santos e do Guarani, que vão ser jogos bem mais difíceis. Com o apoio da torcida, o Corinthians foi à frente e logo no primeiro ataque fez 1 a 0. Marcos Roberto cruzou da direita, Ronaldo Marques cabeceou, o goleiro Alberti rebateu, mas o próprio Ronaldo completou. O gol mudou os planos do Criciúma, que abandonou a ideia da retranca, foi ao ataque, até conseguiu um escanteio, mas deu um espaço perigoso ao Corinthians, que explorava bem o jogo aéreo. Nesse escanteio, Ronaldo ganhou de novo da defesa, mas a bola raspou atrás. O Criciúma fazia muitas faltas para conter o Corinthians. O juiz Pedro Carlos Bregalda distribuía cartões amarelos, mas a pressão corintiana era bem maior. Numa falta pela esquerda, Gilberto Costa cobrou na medida para Marcos Roberto fazer de cabeça. No segundo tempo, o Corinthians mudou de tática, recuou um pouco, esperou pelo Criciúma em seu campo e passou a jogar nos contra-ataques. A primeira grande chance em contra-ataque foi pela esquerda com Paulinho. Sérgio Gil desviou de cabeça para Ronaldo, mas o centroavante foi precipitado e chutou por cima. Outra chance foi com Ari Bazão, que também cruzou da esquerda. O zagueiro Paulinho mostrou toda a sua arte e confundiu até o ataque do Corinthians. Para complicar ainda mais a situação do Criciúma, Jairo fez mais uma falta violenta e Marcos Roberto foi expulso de campo. A única chance do Criciúma foi com Silva nesta cabeçada. Com um jogador a mais, ficou muito fácil para o Corinthians, que chegou ao terceiro gol no último minuto. Gilberto Costa ergueu para Sérgio Gil, que quase fez um golaço de bicicleta. Alberto espalhou, mas Paulinho fez 3 a 0 e recolocou o Corinthians na liderança do grupo B, agora com 18 pontos ganhos.